Agora vamos para o signo de touro, touro, que gente, signo de touro, vamos para o signo de touro afetivamente, tá aqui o leque, uma, dois, três. Para o signo de touro, no lado afetivo, está dizendo que vai ter mudanças, sim, são mudanças boas no lado afetivo, tá, que é a cegonha, depois vem a carta 16, que é a estrela, e depois a 22, que é o caminho. Dizendo sim, que vocês têm caminho, sim, para o relacionamento precisa simplesmente que vocês sentem, converse, tá, tem um diálogo mais aberto, nada de, sabe, tentar esconder alguma coisa um do outro, para você é taurino, tá. Então a cegonha mostra que tem uma grande novidade, sim, a estrela dizendo que o relacionamento, sim, se afirmando, tem amor, tem sentimento, mas tem aqui o caminho. O caminho está dizendo para vocês, para vocês se unir no relacionamento e dar continuidade, precisa sim, sentar e conversar e ter um diálogo aberto, um com o outro, sendo sincero, tá, demais, tá. Então, assim, como o taurino já é, por si, né, sincero, honesto, isso vai ajudar bastante a pessoa a qual você está se dirigindo no lado afetivo. Agora, se a pessoa também é de touro, então vá com calma, tá bom, meus amados? Então, vamos agora...